Traz o que é seu e vem morar comigo Lua praioca, do meio da terra, será nosso amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas lá pra nós hoje Eu sou presbida, que eu tento dar depois Tenho minha mão, que é noite de luta Tenho uma salada, que é que é sua Devorar comigo, que é que é senhorita Devorar comigo, que é que é senhorita Devorar comigo, que é que é seu e vem morar comigo Vem lá comigo, que é seu e vem morar comigo